Estamos de volta com o Programa Fórum, hoje falando sobre as cotas raciais. Doutor Roberta, no finalzinho do bloco anterior, o Zulu inclusive falava dessas políticas de ações afirmativas implantadas ao longo de alguns governos, principalmente nesse em que nós estamos vigente. Agora, há um certo descontentamento, não sei se você poderia aqui no caso falar por parte do partido, no caso do Democratas, não necessariamente com as políticas afirmativas, mas como a forma que ela está sendo implantada, é isso? Isso mesmo, isso é importante esclarecer porque as pessoas desavisadas que nos ouvem falar sobre o tema ou então ficam sabendo dessa ação contra as cotas raciais, pode achar que na verdade se trata de uma ação contra qualquer política afirmativa, isso não é verdade. Nós estamos questionando apenas dois pontos específicos da política de cotas raciais que foram implementadas na Universidade de Brasília. É que está dentro desse contexto todo de ações afirmativas. Exatamente. Primeiro é importante esclarecer que a ação afirmativa é qualquer medida governamental ou eventualmente de empresas privadas, tanto de iniciativa privada como do poder público, que o objetivo é integrar uma minoria específica. Então, por exemplo, existem ações afirmativas para idosos, existem ações afirmativas para gestantes, existem ações afirmativas para pobres, deficientes físicos, deficientes mentais, tudo isso está dentro do grupo ações afirmativas como um gênero. E isso é de uma constitucionalidade indiscutível, porque nós vivenciamos um modelo de Estado social que o objetivo é justamente integrar minorias na sociedade, minorias que são alijadas por algum fator específico, seja por deficiência, seja pelo fato da idade. Então, isso daí ninguém questiona ações afirmativas como gênero para uma política de integração de minorias. Certo? No entanto, e é importante também esclarecer, em momento algum nós negamos a existência de preconceito, de racismo e de discriminação em relação aos negros na sociedade brasileira. Infelizmente, ainda existe muito preconceito, ainda existe muita discriminação e tudo isso tem que ser eficazmente combatido. Como de fato, hoje em dia, o racismo já é um dos poucos crimes considerado um crime imprescritível. Está, inclusive, previsto na Constituição Federal. Nenhum outro crime, por exemplo, um genocídio, se você matar 500 mil pessoas, esse crime vai prescrever. O crime de racismo, não. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque passa a mensagem pedagógica para todos da sociedade que esse tipo de conduta é intolerável. Nós não podemos vivenciar uma sociedade que tenha ou que tolere qualquer tipo de manifestação racista. Então, somos todos contra o racismo, somos todos a favor da integração das cores no Brasil e somos todos contra o passado escravocrata. É importante esclarecer isso para que não nos atribua a pecha de sermos até hoje a favor, ou então que nós adotamos qualquer tipo de teoria negacionista, jamais. É importante esclarecer que aqui nessa ação ninguém está discutindo os horrores da escravidão. A discussão nessa ação é a seguinte, todos nós queremos, obviamente, um país mais justo, um país mais solidário e um país mais fraterno. A divergência em relação à forma como conseguir isso. Por quê? Porque quando você analisa historicamente, e quando você analisa no direito comparado, os países que adotaram políticas com base em recorte racial, em recorte em cor da pele, como, por exemplo, foram lá nos Estados Unidos, em Ruanda e na África do Sul, o resultado foi guerra civil. A nossa ideia é a seguinte, nós não precisamos passar por isso para poder termos um país integrado, inclusive em relação às cores. De que maneira é possível fazer essa integração? Na medida em que nós observamos que 70% dos pobres no Brasil são negros, negros considerando partos mais pretos, se você fizer uma política de recorte social, ou seja, se você fizer uma política de cotas para pobres, para aqueles que vêm de escolas públicas, por exemplo, você vai estar naturalmente integrando os negros na sociedade, integrando os negros, no caso, na universidade, sem correr os riscos da racialização do país. Porque esse risco existe. E esse risco vai remeter a um outro problema seríssimo, que é o problema que está acontecendo hoje e que é combatido nessa ação, que é a DPF número 186, que é a ação, na Universidade Brasília, que é o seguinte, lá na UNB, as cotas foram implementadas exclusivamente com recorte de raça. E qual é o problema disso? São dois. Primeiro, porque raças verdadeiramente nem sequer existem. Depois da descoberta do genoma humano, quando se descobriu que cada ser humano possui 25 mil genes, e desses 25 mil genes, apenas seis dizem respeito à cor da sua pele, efetivamente, mais genes definem o tamanho do seu pé, ou o tamanho da sua orelha, do que a cor que você possui. Então, geneticamente, raças não fazem qualquer sentido. No entanto, obviamente, eu não discordo e não sou ignorante em relação ao fato de que o racismo existe. Raças não existem, mas o racismo existe como um elemento cultural. No entanto, na medida em que o Estado institucionaliza uma ideia que deveria ser por todos combatida, que é a ideia de que cor faz qualquer tipo de diferença, em vez de promover a integração, do nosso ponto de vista, isso vai desagregar. Então, o problema da UNB é que ela implementa cotas só racial, sem qualquer critério de renda, então, pouco importa se o candidato é pobre ou não, ou seja, o filho de um embaixador negro, ele vai ter um acesso privilegiado na Universidade de Brasília, em relação a um branco ou uma pessoa que seja de pele mais clara, que não quis se declarar negra, e que tenha feito um estudo inteiro numa escola pública. Do meu ponto de vista, isso não é válido. Isso é inconstitucional. E só para concluir, por fim, a ideia do Tribunal Racial da UNB, que é preciso esclarecer que, em pleno século XXI, a 500 metros do Supremo Tribunal Federal, uma universidade pública achou válida instituir uma comissão de composição secreta e que, com base em critérios secretos, define quem no Brasil é branco e quem no Brasil é preto. Negro, porque existe a categoria parda também envolvida. Não foi o problema? Qual não foi a nossa surpresa quando tivemos dois gêmeos, univitelinos, ou seja, do mesmo óvulo, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, um foi considerado branco, o outro foi considerado negro pelo Tribunal Racial. É isso que queremos para o Brasil, a implementação de ideais nazistas, hitlerianos, de que é possível definir, com base em perguntas capciosas, quem no Brasil é branco e quem no Brasil é negro, se fizermos o recorte de renda, cotas sociais, nós vamos conseguir integrar os negros, porque ninguém aqui discorda da necessidade de nós aumentarmos a participação do negro na sociedade, todos nós somos a favor disso, mas sem corrermos o risco da racialização do país. Bem, Zulu, a proposta desses critérios, as universidades hoje, elas têm o mesmo critério, são diferenciadas, ou têm um padrão a seguir? Em primeiro lugar, uma autonomia universitária no país, então, nós temos aproximadamente 67 universidades que estão utilizando algum critério racial para a seleção. Então, diante da autonomia universitária, cada conselho universitário cria, estabelece, promove critérios de acordo com a região, que varia de percentual, enfim, tem variados critérios, sendo que a maioria absoluta das universidades estabelece o critério da autodeclaração. A maioria absoluta, isso eu posso afirmar com absoluta tranquilidade. Mas assim não teremos um risco dessa autodeclaração, não? Talvez, digamos assim, deixa eu colocar uma suposição mesmo, eu chego lá e digo, olha, eu sou negro. Esse é um preço que a sociedade pagará... Porque essa autodeclaração é... Claro, e quem assim se afirmar também pagará, caso não seja verdade. É a chamada sanção social difusa, é quem vai determinar esse tipo de punição, porque problemas iguais a esse existem em qualquer categoria, qualquer categoria, qualquer situação na sociedade. Por isso, inclusive, que existe a tipificação do crime, a tipificação do crime, da falsidade ideológica. É quando você afirma algo que não é. Então, e eu creio que o índice... E aí eu quero falar um pouco da realidade que nós estamos vivendo. Há um discurso que eu ouço pelo menos há sete anos, oito anos, 2003, foi o primeiro momento da introdução das cotas raciais. Foi na UERJ, no Rio de Janeiro. Depois, ao Neve, na Bahia. E por aí, chegamos a 67. É só para ver um parênteses aqui. Na verdade, a UNB é pioneira no âmbito federal. No âmbito federal. A UERJ foi lá no Rio de Janeiro, no âmbito estadual, sim.